Zé Mário se encontrou com vários representantes do setor agropecuário da região do entorno de Brasília para fortalecer parcerias para o ano que vem. E seguido o projeto de crescimento do campo à cidade, teve também bate-papo com produtores e presidentes de sindicatos de Morrinhos na última sexta-feira. A assessora técnica da FAEG, Cristiane Rossi, esteve no evento o primeiro seminário Alimentação Animal é Segura e Legal. O evento mostrou a importância de se comprar insumos de procedência para que a ração dos animais não ofereça risco para a saúde deles e do consumidor final. O coordenador técnico do FAEG, Fernando Borges, participou do Hub Agro em Chapecó, Santa Catarina. Ele fez uma palestra sobre oportunidades de inovação no agro. O evento é um projeto de desenvolvimento e fortalecimento do ecossistema de inovação e empreendedorismo do agronegócio. A consultora técnica da FAEG, Jordana Sara, realizou em Morrinhos a palestra Demanda de Água na Produção Agropecuária de Goiás. A apresentação foi parte do segundo seminário Interdisciplinar em Ambiente e Sociedade. E o projeto ABC Cerrado, que tem ajudado a aumentar a oferta de alimentos, geração de renda no campo e preservação do meio ambiente, será destaque no Agro Record deste domingo. O bate-papo a partir das 10 da manhã será com Douglas Vila Verde, coordenador técnico do Senar Goiás. Olá pessoal, convido vocês para neste próximo domingo, às 10 da manhã, no Agro Record, acompanharem a minha entrevista sobre o projeto ABC Cerrado, onde estaremos falando a respeito dos resultados e de como o projeto tem mudado a vida dos produtores rurais aqui no estado de Goiás. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho